O Sporting de Tomar recebe neste domingo o Turquel, em jogo a contar para os 16 aves de final da Taça de Portugal de Hockey em Patins. Os Leões terão pela frente uma equipa da 1ª Divisão Nacional, precisamente o vizinho e rival da Zona Centro, num duelo que terá lugar pelas 16 horas. Apesar da diferença de escalão, a verdade é que o Sporting de Tomar parte com fundadas esperanças em ultrapassar este obstáculo. Registro para a conferência de imprensa, de perspectiva ao embate com o Turquel, a altura em que o treinador Nuno Lopes se fez acompanhar pelos seus adjuntos, Vitor Barreto e Luís Carrão, numa demonstração de que o grupo está acima das individualidades. Ficou esse olhar sobre o desafio que o Sporting de Tomar tem pela frente. Porque também pertencem a este grupo e porque se a gente considerar isto um bocadinho holofote, e que isto também tem visibilidade. Eles também merecem a visibilidade, porque eles também têm trabalhado muito durante uma época. E porque paramos o campeonato e entramos numa competição diferente, hoje é o momento, se calhar, de dizer aos jogadores para jogarem, porque têm uma prova importante para fazerem. E temos aqui, tanto o Vitor como o Luís, duas pessoas que têm dado um grande contributo ao grupo. A mim, pessoalmente, neste caso, como equipa técnica, mas acima de tudo o grupo, cada um na sua função, e o que é muito importante. E é importante também dar a cara a esta gente e as pessoas também conhecerem um trabalho que muitas vezes é invisível e que para nós é determinante e fundamental. E que por vezes a gente olha para uma equipa técnica, vê o treinador e as tomadas, as decisões do treinador, as substituições e os cinco que escolhe, normalmente é o que as pessoas vêem, mas tudo, os cinco que se escolhe e as substituições, é tudo aquilo que é o mesmo, o menor, do trabalho de uma equipa técnica. E depois aparecem estas pessoas que têm um grande trabalho diário e que também precisam de vir aqui, por vezes dizer alguma coisa, mesmo, ou que não seja dizer, mas ao menos que estejam aqui para dizermos que somos um grupo. E que agora está muito na moda dizer que somos uma família, mas não, família é outra coisa. Portanto, somos um grupo de trabalho forte e que nos temos de tratar com muito respeito uns aos outros. Anuno, bom dia. A mudança de chip, taça de Portugal, mata-mata, como dizia o secolário. Temos o Turquiel em tomar no domingo. Ainda está atravessado aquele jogo do ano passado da descida de visão e o Turquiel costuma ser a besta negra do Sporting de Mar nos últimos anos. O que é que é preciso para roubar este Turquiel? Vamos lá ver. O Turquiel é sempre um clube aqui com que dizer que é rival, quer dizer, é dos clubes da zona centro que mais tem apostado no hockey a par do Sporting de Mar. Portanto, é lógico que nós, se calhar, temos mais anos de história, o emblema tem mais anos de história, tem mais investimento, tem mais... Mas o Turquiel também tem sido um clube que tem feito muito pelo hockey e essencialmente de uma zona e na zona centro. O ano passado foi um jogo completamente diferente daquilo que vai ser este ano. Pelo menos da parte emocional. Se o desfecho ou se o resultado é diferente, isso depois já é outra coisa. Mas o momento em si é completamente diferente do da época passada. Eu, particularmente, não tenho sido, eu pessoalmente não tenho sido muito feliz nos duelos com o Turquiel, pelo menos com o Sporting de Mar. Depois, no outro clube, fui sempre feliz. Portanto, também não tem a ver com a minha pessoa. Mas é natural que se encarem estes jogos de maneira sempre especial. Tanto para o lado do Turquiel como para o nosso lado. E estamos a encarar isso, não de forma especial, mas os cuidados que o Turquiel nos merece. Mas nada de pensar no que foi o ano passado ou nos outros anos. Portanto, as equipas são diferentes, os grupos são diferentes, dinâmicas diferentes. Não tem nada, na minha opinião, não tem nada a ver, a não ser os nomes dos clubes e os emblema que está em causa. Nada mais que isso. E já agora, o ano passado, também o Turquiel ganhou em Turquiel e o Turquiel ganhou em Turquiel. Portanto, ficou dividido. Vamos aceitar que isto é o desempate de duas épocas. Vamos ter assim. Pronto, aproveitando então a presença de anos e também tendo em consideração que são uma equipa técnica, mas que fazem esse trabalho dito invisível, podia agora aos dois para que nos dissessem quais as funções de desempenho. Até porque acredito eu nem todos os adeptos, nem todos os sócios do Sporting de Mar, apesar de os conhecerem nos jogos próprios e impedidos, desconhecem tudo aquilo que de bom fazem durante a semana. Como está patente na página do clube e quando está alguma informação, eu faço parte da equipe da fisioterapia, sou fisioterapeuta, em conjunto com o meu colega Cláudio Mateus. Já há um tempo para cá, que é a gestora do Sporting de Mar, tem apostado num trabalho de fisioterapia com fisioterapeutas, temos apostado e tem feito um esforço para ter duas pessoas. Há quem diga que é muito, mas quando temos trabalho é pouco, porque não é só tratar o atleta, é trabalhar em conjunto com a equipe técnica, é preparar o atleta em todas as dimensões para que ele possa praticar aquilo que quer, praticar e ter a performance que se quer do atleta em campo. Portanto, é um trabalho que tem sido feito, temos já algumas limitações de espaços, de equipamentos, mas é normal, tem-se feito o trabalho daquilo que é possível. Portanto, e a nossa principal função é preparar o atleta em todas as suas dimensões e colocá-lo disponível, seja do professor físico, seja depois do treinador, de forma a ele poder render o máximo possível e aquilo que se espera do atleta. Nessa preparação, não há já a indiferenciação entre o chamado atleta profissional e o atleta amador, de tudo o que é componente física, todos são tratados pelo mesmo patamar, digo eu. Sim, a tentativa é sempre essa, sendo que a parte profissional muitas vezes está do próprio atleta e daquilo que nós damos. O atleta não é só aquele que não faz nada, a sua postura e a forma como se coloca em campo e como se coloca no trabalho que é feito e naquilo que é pedido, é isso que o torna profissional. Portanto, a disponibilidade dos atletas é total, no sentido que quando é preciso fazer trabalho este, quando é preciso fazer outro tipo de trabalho, eles também correspondem e nós também correspondemos, dentro das nossas limitações, do que é o ser profissional, no nosso tipo de profissional, que é bem, quanto basta. Para quem não sabe, sou o Vitor Barrete, as minhas funções aqui são um bocadinho mais joísticas, ou seja, para além do preparador físico e treinador adjunto, também tenho outro tipo de funções no grupo, como observador, ou seja, acima de tudo, tento complementar e potenciar aquilo que é o atleta, desenvolver as qualidades físicas dele, mentais, psicológicas, como já trabalhamos também e trabalhamos diariamente nisso, mas acima de tudo, o trabalho passa pelo trabalho de pista, trabalho de ginásio complementar, que é a imprevenção de lesões, que é de aumento de rendimento, melhoria da composição corporal dos jogadores, aplicação de testes físicos para vermos, efetivamente, se o desenvolvimento deles foi alcançado, estamos a trabalhar nesse sentido e é aí que temos que potenciar e eu, em conjunto com esta equipa toda e também com os diretores também fazem parte desta equipa técnica, procuramos acima de tudo procurar que o tomar atinja cada vez patamares mais altos, que os atletas se desenvolvam individualmente para o coletivo estar mais forte acima de tudo isso. Além disso, fazemos a observação dos adversários todas as semanas, quer na nossa parte, quer na nossa parte, todos os fins de semana do jogo que nós, neste caso, tivemos e tentar analisar o adversário, tentar estudar, antecipar tudo o que pudermos dele e essa também é uma função que tenho aqui o mais comum. Eu trabalho acima de tudo muito com o Nuno e com o Luís, assim um elo de ligação, por assim dizer. Também acho que o profissionalismo mostra que na segunda divisão o Sporting Tomar é quase um doba à parte, é isso? O profissionalismo não vem do dinheiro. O profissionalismo, ainda no outro dia, vi a entrevista do Guilherme Pérez ao site ao Quepatires e o profissionalismo vem da vontade da pessoa. Acho que ninguém aqui é profissional. O profissionalismo vem do empenho, da dedicação da pessoa, do gosto da pessoa, do querer. E é isso que eu acima de tudo tenho de passar um bocadinho para os jogadores, porque não é fácil estarmos aqui. Eu entrei agora às sete da manhã, vim para dar o treino, vou sair e vou trabalhar e o profissionalismo acaba por estar na dedicação e no empenho que nós temos aqui. Porque nós estamos aqui porque realmente nós gostamos disto. O profissionalismo vem da maneira como nós desempenhamos. depois o resto são pormenores. Crioterapias, recuperação, generalismo de jogo, são tudo coisas, eu já dei algumas palestras a alguns treinadores e amadores, que é vontade. Obviamente, onde ainda tem mera uma a falar com o Nuno por causa da observação hoje do jogo, mas é vontade. Porque nós queremos evoluir, nós queremos ser melhores, nós queremos crescer e nós queremos meter o tomar num patamar alto. É isso que nós queremos. Se eu evoluir, se o tomar evoluir, é bom para todos e é isso que nós queremos aqui, acima de tudo isso. Potenciar os jogadores, potenciarmos a nós e potenciar o clube. Vitória, bom dia. Bom dia. Aqueles apontamentos que tu tiras durante os jogos, aquilo, muitas pessoas não sabem para que é que servem então aqueles apontamentos? Ok, aquilo é, acima de tudo, tem a ver com estatística, mais dados estatísticos quer de recolha individual, é algo que ainda estou a introduzir porque depois também iremos ter mais tarde um objetivo e desenvolver software. Aliás, software já está desenvolvido, mas aplicar mesmo software em cortes diretos, mas acima de tudo o que é que eu procuro? Trazer informação para dar informação aos jogadores, acima de tudo informação mais visual através de capogramas, para permitir o quê? Facilitar, dar ajudas, saber que estamos a ter se calhar muitas transições, muitos ataques organizados, estamos a ir colocar baliza, temos a ter... Isso acontece e nós, acima de tudo, aquilo é uma maneira de apoiar o Nuno, obrigar o Nuno a tomar outro tipo de decisões, a analisar, porque o treinador só tem dois anos e se tiver quatro ou seis ainda está mais lúcido daquilo que é o jogo e acima de tudo dá um complemento àquilo que é o trabalho do treinador principal, sabe isso? E ajudar os jogadores no pós-jogo, obviamente, saber quantos demais é que fizeram, ainda não estamos potenciados nessa fase e é muito complicado, somos poucos, a equipa é curta, é muito trabalho e queremos acima de tudo procurar mais. Isto é, aos poucos, vai e é isso que nós queremos. Nuno Lopes, voltando ao Truquel, uma vitória diante do Truquel dará mais visibilidade do que todas aquelas vitórias que o Sporting que o Marque teve nesta temporada? Não sou muito de acordo, mas lógico, é uma equipa da primeira divisão, portanto, quer dizer, o não ser de acordo é, pronto, é metermos, assim, num patamar muito alto, porque estamos a falar dos oitavos de final, 16 avos, ok, 16 avos de final, portanto, ainda é muito curto, não é? Portanto, ou seja, além que era Benfica é o jogo que vai dar na TVI, portanto, Tomar-Truquel só vai dar, neste caso, na Hertz TV e na cidade de Tomar TV, portanto, e no Hockey Club de Turquel TV, isto só prova que, de facto, ainda não conseguimos aquilo que queríamos, a lógica, agora, se ganharmos, até porque nós trabalhamos, queremos é isso, não é? Agora, também temos vindo, o campeonato é, de facto, o nosso grande objetivo, agora, taça, se a gente conseguir chegar mais à frente e ir passando as eliminatórias, não vou deixar de dizer que é a minha grande ambição, volto a dizer isto, nem dia de taça, sempre, já cheguei à final, eu pessoalmente, e agora gostava de chegar à final e ganhar, que é para ir lá levantar a minha medalha, que ainda está lá uma na federação e quero uma lá em casa, mas uma de campeão. Anuno, relativamente a ir ao jogo, vamos ter um suporte em Tomar com mais posse de bola ou está a espera que o Turquel também pegue no jogo? Não, vai, 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 acho que vai ser um jogo dividido em termos de posse de bola, portanto, já porque o Turquel tem facilidade de passe, boa leitura de jogo, uma equipa minimamente organizada, com processos consolidados, treinadores, jogadores experientes, portanto, e nós já analisámos alguma coisa do Turquel e sabemos, de facto, que o Turquel tem alguns pontos fortes, também tem os seus pontos fracos, que é isso que a gente vai tentar explorar, mas acho que vai ser um jogo muito dividido, aliás, já o ano passado foi um pouco dividido, agora é muito importante quem parte à frente no marcador, é uma das coisas importantes, porque o Turquel é uma equipa que sabe jogar, a ganhar, é uma equipa que se expõe pouco e logicamente que se exponde-se pouco vai dar asa muito contra-ataque, neste caso, se calhar da parte deles, enquanto se calhar nós somos uma equipa que nos expomos mais, porque temos no nosso processo ofensivo aquilo que mais acreditamos, portanto, e sendo assim, é natural que faça a moça quem marca primeiro no jogo, agora, eu preparo os meus, é, atrás ou à frente, a perder por um, a perder por dois, ou a ganhar por três, temos que encarar o jogo sempre da mesma maneira, eu sei que isto é um bocadinho filosófico, não é, que é, está sempre 0-0, não é verdade, mas o jogador tem que se treinar a que seja assim, por isso a gente treina tanto, não é, que é para conseguirmos exatamente estarmos nesse patamar em termos emocionais, porque acima de tudo é um jogo muito emocional e é um jogo que vai mexer ali com as emoções dos jogadores, não tenho dúvida disso. Não temos não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, mas o jogador tem o jogador, é um jogo de estourinho, illy, e eu vou me dar um jogo que vai mexer